Eu vou puxando a malha aqui para trás da orelha, notem que se a orelha mover, ela acaba deformando, então eu vou passar aqui uma máscara. Através dessa máscara a orelha não deforma, ok, agora eu posso tirar essa máscara, e ainda continuando aqui no nosso rosto, vamos pegar a ferramenta Clay mais uma vez, eu vou criar aqui a parte do pescoço do personagem. Então vamos descer aqui os dois músculos principais, vejam aí que já temos um rosto, um rosto já bem aparentado agora, porém ainda falta modelar alguns detalhes. Notem que o olho do personagem, ele dá uma impressão que está fora da simetria, ele deve ser um pouco mais abaixo. Então mais uma vez eu utilizo a ferramenta Move e vou mover o olho para baixo, então notem que com a ferramenta nós conseguimos fazer isso perfeitamente. Vou centralizar um pouco mais aqui o olho. Ok. Para a gente ter uma noção melhor de como posicionar os olhos, nós vamos criar aqui uma esfera simulando o olho. Então vamos lá na nossa ferramenta Subtool, Insert, vamos inserir aqui uma esfera 3D. A essa esfera eu vou reduzir o tamanho através do menu Deformation, então selecionei a minha esfera aqui em Subtool, selecionada. Agora vamos lá no menu Deformation e eu vou vir aqui em Size, vou reduzir o tamanho. Então vejam aí que através do Size a minha esfera reduziu, está dentro do meu modelo agora. Vamos lá em Transform, vou deixar aqui como Transparency, para poder ver a transparência da minha esfera. Agora sim, vou reduzir mais até que ela fique do tamanho de um olho aproximadamente e vou posicionar sobre um dos olhos. Então vejam aí que vou posicionar aqui sobre um dos olhos do meu personagem. Vou deixar mais ou menos aqui. Vou escalar esse modelo, reduzir um pouquinho o tamanho. Agora sim, eu vou ter uma sensação melhor para poder criar esse olho desse personagem. Então vou sair da transparência novamente, vamos lá na ferramenta Move e vamos mover agora a cabeça do personagem. Então em Subtool, mais uma vez, selecionamos a cabeça e voltamos a editar essa cabeça desse personagem. Então vamos posicionar aqui o olho do personagem mais uma vez. Posicionar aqui bem para dentro. E vejam que já temos aí uma aparência bem mais razoável aí ao nosso personagem. Para a gente poder usar o olho dos dois lados, basta selecionar o nosso modelo. Vamos duplicar, Ctrl Shift D. Ele vai criar aqui uma duplicada. Então vamos, deixa eu cancelar minha ferramenta aqui de edição. Vou clicar aqui em Duplicate. E agora com esse olho duplicado, nós vamos lá na nossa ferramenta Deformation mais uma vez. E vou clicar em Miho. Então veja que ele vai jogar o olho para o lado esquerdo, ou o lado direito nesse caso do personagem. Nós temos os dois olhos aqui. Vamos unir os dois olhos agora. Então vou clicar aqui em Merge Down. Vamos unir as duas peças. Então temos os dois olhos aí do personagem. Se eu quiser editar também o posicionamento dos olhos, basta fazer o mesmo processo. Habilitar a simetria e posicioná-los mais para dentro ou mais para fora. No nosso caso aqui. E vamos continuar essa modelagem. Então eu volto a modelar a cabeça do personagem. Vejam aí que já temos algo bem mais avançado, certo? Vamos reduzir aqui um pouco. E agora para mim poder criar as definições desse personagem. Como vocês devem estar percebendo que está faltando aqui no caso é a definição. Nós podemos dividir mais essa malha. Então vamos lá no nosso painel Geometry. E eu vou dividir. Ou simplesmente Ctrl D. Então vamos aqui em Geometry. E vamos clicar em Divide. Eu vou desabilitar o Smooth. Vou dividir aqui uma vez. Que a malha já fica mais suave. Agora eu já posso modelar aqui a boca do personagem. Modelamos a boca. Vejam que aos pouquinhos o personagem começa a parecer mais definido, certo? Vamos continuar aqui a modelar essa parte superior da boca. O nariz. Mesma coisa. Podemos fazer aqui um buraco. e criar a definição desse nariz. E criar a definição desse nariz posteriormente. Vejam aí que o nariz ele já aparece. E eu vou aplicando o Smooth agora em outras partes do corpo. Aqui o mesmo procedimento. Vou tirar aqui um pouco de malha. Nos olhos do personagem, notem que eles estão um pouco aparentemente para cima, né? Alguma coisa assim. Eu vou selecionar minha ferramenta Move. Vou descer um pouco. Notem que já normalizou agora o nosso rosto. Ele já está mais normal. Vou aqui na orelha. Vou selecionar minha ferramenta Standard. E vamos reduzir aqui a parte de trás dessa orelha. Então vamos pressionar o botão Alt. Eu vou reduzir um pouco aqui o tamanho atrás da orelha. Para tirar essa cavidade que fica sobrando aqui, certo? Então vejam aí que a orelha já aparece. Com o Brush Standard eu continuo a modelar aqui sobre a própria orelha. Daqui a pouco nós temos que executar mais uma vez nosso Dynamesh. Então sempre avançando nas modelagens e executando o Dynamesh mais uma ou duas vezes. Quantas vezes forem necessárias. Aqui vamos puxar um pouco a orelha. Vejam aí que a orelha do personagem já está bem mais definida agora. Já tenho a aparência dela. No nosso próximo Dynamesh, no nosso próximo execução do Dynamesh, nós vamos perceber que ela vai normalizar. Aqui eu vou fazer só a parte da entrada dessa orelha. E uma dica para quem está começando também, que é uma dica muito importante, é que não avance demais nos estudos com coisas que você não consegue fazer. Ou pelo menos inicialmente não consegue. Algumas pessoas já querem começar a modelar personagens completos. Mas por que não começar a modelar pelo básico? Modelar um nariz, uma orelha, uma boca, um olho e assim por diante. Depois, quando você pensar que não, você já está modelando um personagem por completo. Então o indicado é isso. Começar sempre pelo básico. Começar sempre pela parte mais básica. E depois vai avançando nos estudos. Para a gente finalizar essa boca aqui, vou utilizar a ferramenta Pinch, botão P. E aí ele vai criar aqui uma espécie de ligamento aqui para a boca do personagem. Na parte inferior também vou usar a mesma ferramenta. E para recortar esse desenho aqui, nós temos uma ferramenta chamada Dan Standard. Ou seja, o botão D, Dan Standard. E por padrão aqui ela já vem recortando no momento que eu passo essa ferramenta. Então ele vai definir aqui o desenho da boca do personagem. Vejam aí que ele já definiu bastante. Ok. Aqui algumas definições essa ferramenta também pode dar. Então, por exemplo, aqui na orelha nós podemos criar aqui uns recortes. Tanto atrás dela quanto do lado. Também podemos utilizar aqui para fazer algumas definições do rosto, como as rugas. No caso aqui o nosso personagem não vai ter, mas podemos utilizar essa mesma ferramenta. Eu vou continuar aqui para poder finalizar os olhos do personagem. Então vamos suavizar toda a malha da cabeça. Vou passar aqui o meu brush HitPolish, HPolish, que vai retificar essa malha. Essa ferramenta é muito interessante para fazer peças robóticas, que é o que nós chamamos de Hard Surface. Mas aqui nós vamos utilizar ela para um outro intuito. Nós vamos fechar aqui a malha atrás da orelha do personagem. Então, vou passar a minha ferramenta aqui, HPolish, e vejam que ela vai suavizando aqui, vai retificando essa malha atrás da orelha. Suavizar, vou retificar. E aqui, já suavizou bastante atrás da orelha. Notem que o personagem já apareceu, só que ainda temos que fazer alguns detalhes. Então, vamos redimensionar essa cabeça. Ela está um pouco grande. Vamos redimensionar aqui um pouco. Aqui na boca e no queixo, vou aplicar um Smooth. Vou trabalhar isso aqui também. Vejam como o personagem, ele já aparece. Nós já temos aí uma definição bem mais alta do nosso personagem. Com a nossa ferramenta Clay, vou fazer aqui mais um pouco de modelagem. Então, vou modelar aqui em volta dos olhos do personagem. Vejam aí que já temos a aparência já bem definida. Agora, com a ferramenta Standard, eu vou fazer aqui uma espécie de uma cava. Então, vamos reduzir aqui a intensidade. Vou fazer aqui uma espécie de cava em volta do olho do personagem. Tanto na parte superior, quanto na parte inferior. Isso vai criar aqui também uma definição. Vamos fechar aqui como se fosse os cílios do personagem. E agora a ferramenta Clay Build mais uma vez. Vamos reduzir aqui essa parte. Para poder fechar esse olho aqui, para poder fazer a definição desse canto, desse olho. Nós vamos utilizar a ferramenta Dan Standard. Então, vamos lá na Dan Standard mais uma vez. Já está pré-selecionada ali em cima. Eu vou usá-la agora, porém, de forma invertida. Vou pressionar aqui o Z Add. E vamos adicionar malha à borda desse olho. Só que essa malha ainda não está bem definida. Então, vou dar um Ctrl Z. Ctrl D para dividir a malha mais uma vez. Passa a ter três divisões. E agora sim, ele vai criar uma definição um pouco melhor aqui para o olho do personagem. Então, vejam aí. Criamos uma primeira definição. Vou criar a segunda. A borda desse olho desse personagem. Ok. Agora, vou reduzir aqui a intensidade e o tamanho também. E vou recortar abaixo do olho do personagem. Então, aqui nós já temos o canto do olho do personagem aparecendo. Vamos recortando aqui algumas vezes. Nosso personagem aqui, ele está com aparência meio oriental. Para quem está percebendo, ele está com o olhinho bem fechado. Está com uma aparência, enfim, mais próxima da aparência oriental. E agora, para a gente poder finalizar, eu vou fechar aqui um pouco esse olho. Então, veja aí que fechamos o olho. Vou reduzir aqui um pouquinho o tamanho dele. Vamos abrir essa parte aqui. E o nosso personagem base está pronto. Bem, como vocês podem perceber, a nossa modelagem em 30 minutos, nós criamos o nosso mesh base, o nosso mesh mais básico. A partir desse mesh, nós podemos melhorar, criar definições, criar efeitos, criar rugas na pele, criar detalhes como cabelos e assim por diante. Mas esse aqui, como eu disse lá no início, é um tutorial de introdução à modelagem. Então, para quem está começando a modelar personagens, este aqui será um tutorial indicado. Claro que vocês podem acompanhar vários outros que tem aí disponíveis. Porém, este tutorial aqui é um tutorial que eu deixei bem definido aqui para essa parte de modelagem de rosto. Eu acredito que vai ajudar bastante aí a quem está começando. Bem, pessoal. Por hoje é só. Paramos por aqui. Você que gostou do tutorial, você que curtiu aí, que entendeu parte do tutorial, deixe o seu joinha, o seu like. E assim nós vamos divulgar mais tutoriais como esse. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E em breve nós postaremos mais novidades aí para vocês. Eu deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total. Concluímos nossa modelagem. Entendemos aí como fazer a modelagem de um rosto, de um personagem. Entendemos essa parte mais básica, certo? Claro que ainda tem mais o que aprender? Tem. Mas isso, infelizmente, não dá para passar tudo em um só tutorial. Então, nós vamos aprender aos poucos. Vamos desenvolver aí os nossos conhecimentos nessa ferramenta. E volto a lembrar, quem não tem experiência no ZBrush, quem teve dificuldade em acompanhar esse tutorial, dê uma olhada nos nossos tutoriais anteriores, que são tutoriais de introdução à ferramenta. Então, você pode aprender através das introduções, através de como manusear o painel, como criar os brushes, como criar o seu primeiro objeto. E depois você passa para algo mais avançado, que é justamente o que nós oferecemos nesse tutorial. Eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial, aqui do site GFX Total. GFX Total GFX Total